ai meu deus do céu o ibu já te viu assim não né você nunca apareceu você nunca apareceu assim pro ibu não né vai ou menos assim eu tô dona de casa ela tá uma coisa mais mais feia sei lá né um bagulho estranho o ibu nunca te viu assim não né Larissa não fala pra mim é sério não misericórdia não ela falou que tá feia ela quer espantar o cara né ela quer espantar o cara sai de mim sai de mim você não tá enxergando você não tá enxergando não ela tá bonitinha agora olha ela tá bonitinha ai eu tô arrumadinha o que ficou bom foi esse boné ai é só pra segurar o cabelo porque se eu tirar o boné o cabelo vai cair entendeu entendi agora ficou bom então você tá com saudade de não embrujar eu tô eu falei com ele quase agora falou o que com ele não falou se ele vinha aqui você vai levar ele ali bagaçar com ele é isso? acertei? vamos ver e lá galera quem apoia essa menina com o ibu aí mano eu sinceramente eu sinceramente do jeito que ela tá agora nada a ver claro né filha eu vou me arrumar eu acabei de acordar você vai se arrumar hoje? é então eu vou fazer um vídeo a Lari se arrumou com o ibu ainda vai dar nota como que ele não tá aqui? não mas se ele precisa estar aqui a gente conta que o louro o louro é ibu e pronto tá então eu vou me arrumar vou me arrumar e depois você reclama de novo mas eu tô sabendo de uma coisa que você tava num projetinho aí pra o ibu né? que projeto? não sei é um projetinho aí que eu tô sabendo aí projetinho de marquinha é isso? que marquinha menino? não eu tô no meu projetinho família de marquinha então o que que eu falei? mas não tem a ver com o ibu claro que tem a galera já tá sabendo já da viagem? é a galera já tá sabendo aí viagem então não mas a viagem é isso no próximo vídeo eu vou falar sobre a viagem vou ter que ligar até pro ibu e conversar com o ibu sério parece que compensa mesmo né? vai gastar essa grana toda aí entendeu? claro que compensa sou eu mas será que vai valer a pena? claro por que vai valer a pena? o que que você vai fazer de bom? não me interessa e aí cadê a marquinha? vamos lá fora pra você mostrar a marquinha não você vai ter que mostrar a marquinha nem que seja do vai ter que mostrar não vamos lá fora lá aqui não dá pra ver não você não percebeu que aqui tá escuro? palhaça eu chamo logo de palhaça entendeu? ó mas não dá pra ver com o carinho ó o o que tá dando aquela namorada do Dasca ó ó ó ó ó matando ó ó ó o ixão tá de ressaca tá de ressaca? a Giovanna vomitou vindo é fraquinha passou a manhã inteira vomitando hoje tem de novo ela já tá ruim? misericórdia ah mas não dá pra ver aquilo não mano o que? não dá aqui fi não dá pra ver não não dá pra ver não ó não dá pra ver não ó eu vou ter que amanhã não pera aí eu vou ter amanhã eu vou ter que acordar de novo eu vou ter que mostrar vou ter que mostrar alguma marquinha Jess pega um lápis aí uma caneta não sei não você não vai me riscar não né eu vou riscar hoje você falou que tava fazendo uma marquinha eu falei vou fazer não eu tô fazendo mas não tá dando certo né e aí merda você chamou pra tomar uma e não aguenta? não deixa eu me explicar ah explica claro não o que vale é a explicação né isso não eu vou até ver como é que eu tô ouvindo se eu estiver muito feia muito feia muito feia não eu tô ouvindo agora nossa menina eu tô muito feia agora que merda não você não tá muito você tá sua não vai dar merda você não tá muito você tá sua feia vai falar ó deixa eu me explicar eu peguei ouveram a cesta ah não você vai explicar a história toda só quer saber o que que aconteceu da bebida então aí eu falei assim vamos ver com a boca aí eu peguei eu falei assim não vamos tomar uma minha né só que aí aí secou a garrafa ali aí não deu certo aí eu tava achando que eu era o Batman gente ontem que eu ia beber 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 e que hoje eu ia tá bem mas só que não foi assim que aconteceu aí eu já acordei hoje eu acordei não acordando né que eu acordei com uma ressata não tá bom foi a Holanda mentira foi a Holanda sim foi a Holanda foi a Holanda foi a Holanda foi a Holanda no colchão novo Holanda eu tô me arrumando você jogou chocolate no colchão novo não não foi eu não é que sentou em cima tá peraí que nós já vamos fazer a marquinha galera já vai fazer a marquinha na Holanda é deixa eu só desenhar cadê Jess onde é que tem caneta aqui hãn não é caneta caneta preciso fazer as marquinhas na Holanda peraí 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 não vou filmar tudo pô tem que lavar a casa hein sim peraí que morre a casa tá suja eu tô sem sal realmente eu tô no seu quarto não tem Jess não olha a última gaveta aí que é galera ninguém postou o vídeo isso que é foda mas enfim bora lá vini bora fazer o sabe o que bora fazer marquinha nela bora deixar bem esquisito e bora ligar pro embu pra ver se ele aproma vem aqui pra gente não passa aqui não grava aqui Jessy Jess ai agora eu fiz a franja até um pouquinho mais nossa você tá bem bebê ai você viu não não oi já se arrumou não eu fiz a franja dá um beijinho dá um beijinho onde é a marquinha que você falou que tava tendo aqui onde é mostra aí ui tira aqui tira aqui ai tá doendo tô na jura Jessy tô na jura não é é qual o nome que fala joaninha joaninha vai tá pica vai te bota o cabelo pra lá fazer a marquinha aqui galera eu vou fazer a marquinha porque ela faltava vai mostrar o bagulho pro embuço e marquinha vini mas nós vamos ligar pra ele pra ver se ele aproma vini eu já tomei banho vini quieta quieta tem que falar aqui se eu errar aqui pode te machucar vini giovanna acorda pra vida oi mano sua pele é ruim tem que pegar todos os ângulos gente mano galera a pele dela não ranha qual é essa caneta velha essa toba nossa vai estourar dentro da sua boca nada oh vai ser a mosca de fundo será que legal pra mim você pegou a tua caneta me presta aqui olha isso eu vejo se eu mereço um negócio desse Jessy Jessica pelo amor de Deus tem um um estojo lá abre lá Jessy Jessica grava mais de longe que eu já to feia hein mas deixa eu falar amiga eu já to feia você tem que gravar pelo menos isso aqui de distancia de mim entendeu ó peraí eu vou lá e vou filmar de lá pra cá isso amiga porque é melhor pega o meu melhor ângulo viu tirando fotos olha eu cortei o cabelo amiga vai mostra eu cortei o cabelo olha os ângulos meu Brasil não pelo amor de Deus amiga eu vou descer pior que esse não pega vini também uuuu olha para lá 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 que saco agora ficou bom hein nossa tá top querendo ou não eu já tomei banho Vinícius tomou banho hein tomei olha para lá você tá atrapalhando agora vai ficar o doido você é louco o Ibu vai ficar louco nessa marquinha aqui sei lá nossa você fez marquinha para mim não foi feito eu estou falando para você vai ter volta isso ai não não toda vez que ela precisa tá bom chega é só aqui que eu queria né tã 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 para falar para falar que o Biu porque queima mais de um lado e o outro não entendeu ai entendi ou você tem que falar para eles desse jeito tá é boa amiga ixi esse não pega calma Jess nem tudo está perdido você vai nem para isso você vai nem para isso olha nossa e todo esse caminho eu sei de com se eu não me engano agora vai me deixar só gente vocês podem perceber que tem uma cantora no fundo que sou eu né nossa que palhaçada peraí é que não pode tampar ai nooo sai louco sai louco liga para ele liga para ele tem que ligar para o Ibu para ele palhaçada gente ai finaliza esse vídeo vem para cá a parte 2 já está 10 minutos está 10 minutos é galera até a parte 2 agora mostrando para o Ibu a marquinha que a Larissa fez a marquinha marquinha top hein mano você viu cara eu não achei que estava da hora assim não eu também não porque eu não vi ainda o que te deu essa ideia de fazer essas marquinhas assim ah ok né você essa merda aqui eu essa merda aqui é que ela vai longe para nós que a gente chegou Jess eu estou no projeto marquinha como é que é a tal que projeto marquinha ai eu que inventei pelo amor de Deus estou vendo o resultado ai vai Vini faz isso ai e bora fazer parte 2 ligando para o Ibu é então ai galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal deixa o like comenta o que você achou dessa marquinha fechou troco provavelmente na hora que tiver saindo esse vídeo ai no canal da House o outro da ligação vai estar saindo no meu canal galera então primeiro link da descrição terminou de assistir esse vídeo primeiro link da descrição é do meu canal você vai assistir o vídeo lá fechou tropa é nóis tamo junto e até o próximo vídeo e agora vai ter vídeo direto esquece tá ligado ai vai jogar a resposta no peito é nóis